Olá pessoal, sou Wilson Roberto da WRA e a dica importante hoje é transmissão automática. Troco ou não troco o óleo do câmbio? A resposta é troca e vou te explicar porquê. Todo câmbio tem um filtro, todo câmbio automático, tem um filtro de óleo dentro dele para ele segurar toda a sujeira que solta na própria transmissão. Tanto engrenagem, quanto disco de composite e outras construções desse próprio câmbio. Ele vai juntando sujeira e vai entupindo o próprio filtro, causando superaquecimento no câmbio e comprometendo o bom funcionamento desse câmbio, podendo trazer problemas como queima de solenoide, disco de composite dando problema, desgastes prematuros. Isso tudo porquê? Não trocou o filtro de óleo e não trocou o óleo. Tem câmbios automáticos e não tem filtro, só se troca o óleo. Mas para você saber realmente se precisa trocar ou não, a média normalmente é de 60, 80 mil quilômetros que vai estar no próprio manual do fabricante. Dá uma consultadinha nesse manual, vê se o carro está chegando nessa média de troca e substitua. Fica a dica da WRA para vocês. Fica a dica da WRA para vocês.